O futebol catarinense é forte, forte na emoção, com a nossa torcida forte. É forte no esquenta, é forte no churrasco, na arquibancada, é forte na sua casa. É forte na economia, pra sair de carrinho cheio. Porque dia de jogo começa no forte, o maior parceiro do catarinense. Vem torcer no catarinense forte atacadista 2022. É o nosso futebol mais forte. É o nosso futebol mais forte.